O que é o Corinthians? Ou seja, o seu cartão? Nós temos o cartão de todos. Super veloz! Pra que ser? Tocou o hino! É Corinthians aonde? É seu cartão! Mas tem dinheiro nele? Tem dinheiro! Qual é a senha? Você só pensa em dinheiro, Amaral? Por que você não passou em dinheiro no seu primeiro casamento? Ou você largou tudo lá? Qual é a senha? Você foi corinthiano, você foi ver eu em 90? Ganhei você em 93. Não tava, não tava, não tava. E deu no tornozeiro dele e falava assim, pô Juvenil. Deu no tornozeiro dele? Não, você dá no meu tornozeiro. E o shortinho dele? Eu vou cobrar a foto. Vai cobrar a foto, Nero! Você deu no tornozeiro dele? Deu no tornozeiro.